O comunista exposto, W. Clarence Colson. Este livro se propõe a analisar a teoria comunista em suas principais partes. E logo no início, o autor vai dizer em síntese o que é o comunismo. Para ele é uma moralidade autodefinida, uma rejeição à ética judaico-cristã, um desejo de poder e controle, uma ameaça à liberdade. Colson vai dizer também que a finalidade deste livro é, e desde que foi escrito, sempre foi retratar os pensamentos mais íntimos do comunismo, para que todos pudessem sentir que realmente entendiam as motivações e ambições do socialismo. De um tal modo que qualquer cidadão comum ficasse tão informado e familiarizado com as estratégias comunistas que ele fosse capaz de detectá-las enquanto estivesse lendo até mesmo o seu jornal diário. Scolson também vai dizer que o grande sonho de Marx era criar um novo tipo de ser humano. Ele próprio chegou a escrever que caminharia entre as ruínas daquilo que ele havia destruído na sociedade como um criador. Pois para criar esse novo ser, tinha de transformar toda a humanidade em uma gigantesca imagem social, em que homens e mulheres não dependessem mais do livre-arbítrio, da ética, moral ou da própria consciência. E para obter tal coisa, teria que aniquilar antes toda a oposição. Isso significa acabar com os governos, com as economias e com toda a sociedade existente. Para o autor, esse novo e perfeito homem poderia bem se chamar o homem marxista. E ele vai usar esse termo no decorrer de todo o seu livro. E a melhor definição do homem marxista, Scolson vai fazer na página 45, dizendo que o homem marxista chama a hipocrisia de estratégia, pois vive pela lei da selva da sobrevivência egoísta. O homem marxista, parecendo de moral, aborda todos os assuntos e questões sob a ótica da autopreservação. E essa sua regra de vida justifica qualquer que seja o seu comportamento, pois seu único ou maior princípio é nada mal, desde que atenda a seu desejo e conveniência. É, portanto, o ser liberto de todas as restrições morais e éticas que a honra, a dignidade e a crença espiritual pode conceder ao indivíduo. O homem marxiano, vai dizer Scolson, inverteu a direção da história, voltou o homem contra si próprio. Clarence Scolson também vai dizer que nem Marx nem Engels não foram visionários e reformadores sociais brandos como os escrevem em os livros, de forma geral. Mas eles foram revolucionários agressivos, violentos e sedentos de poder. E para provar isso, Scolson começa contando a história de Marx, na página 51. Marx nasceu em Trier, na Alemanha, em maio de 1818. Seus ancestrais eram rabinos estudiosos excepcionais. Seu pai rompeu então com a tradição judaica da família e ingressou em uma congregação protestante. Foi advogado e, quando Marx tinha cerca de seis anos de idade, já em 1835, o próprio Marx ingressou na Universidade de Bonn e estudou direito, mas também frequentava tabernas, fazia dívidas e bebia muito. E devido a brigas e confusões frequentes, Marx foi transferido de Bonn para Berlim. E, a partir de então, a filosofia passou a ser sua fixação, sua obsessão. Em Berlim, mais tarde, juntou-se a uma escola de esquerda de hegelianos, seguidores do filósofo Hegel. O objetivo maior desse grupo, na época, era eliminar o cristianismo. E Marx costumava dizer que era necessário reconhecer como a mais alta das divindades a própria autoconsciência humana. Doutorou-se, então, em filosofia. Mas, devido aos seus escritos revolucionários, Marx foi rechaçado e proibido de lecionar em uma universidade alemã. E, em junho de 1843, se casou com Jenny, filha de um aristocrasta alemão. Mas Marx era desleixado e prolixo em relação à família, à sua mulher e filhos. E dedicava-se apenas a estudar e a escrever. Ele, portanto, não teve ofício, ocupação ou meio de sustento. Achava o trabalho cansativo e maçante. Vivendo, então, de empréstimos que nunca pagava. Já sobre Engels, também uma curta história. Escolso vai dizer que ele nasceu em Barmen, na Alemanha, em novembro de 1820. Era rico de nascença, filho de um empresário burguês. Se juntou também aos hegelianos, assim como Marx. E, em agosto de 1844, conheceu o próprio Marx em Paris. Iniciou, então, a Liga Comunista Internacional. Em 1847, obtiveram o controle da Sociedade Educacional dos Trabalhadores em Bruxelas. E aplicou-se a reformas políticas em toda a Europa. Em novembro de 1847, foram, então, convidados a participar de um congresso em Londres da Liga Comunista. Então, chamada Federação dos Justos. De onde acabaram designados a escrever uma declaração de princípios comunistas, que ficou conhecido na história como o Manifesto Comunista. Cujas metas fixaram 1. A derrubada do capitalismo 2. A abolição da propriedade privada 3. Eliminação da família 4. A abolição de todas as classes 5. A derrubada de todos os governos 6. O estabelecimento da ordem comunista como a propriedade comum dos bens em uma sociedade sem classe e sem estados. E, para efeito de conhecimento histórico, em 1862, se organizou em Londres uma feira internacional para celebrar as realizações industriais do capitalismo no século XIX. Estabeleceu-se, então, a Organização Internacional de Trabalhadores, que reunia representantes da Itália, Holanda, Alemanha e França. Um dos líderes era um alfaiate chamado Eccarius, que havia sido o braço direito de Marx na extinta Liga Comunista. Este, então, convidou Marx para participar e, logo, a então chamada Primeira Internacional passou a sofrer fortíssima influência das ideias comunistas de Marx. O próprio Marx chegou a dizer que foi obrigado a inserir no preâmbulo as regras duas frases sobre dever e direito, também sobre moralidade, verdade e sobre justiça, mas que estariam colocadas de modo que não iriam fazer mal. Dizia Marx, temos de ser fortes na substância, mas moderados na forma. E essa é a decadente história familiar de Marx. Em 1852, sua filha pequena, Francisca, morreu. Dois anos depois, seu filho, também jovem, Edgar, também morreu. Mas, dois anos, um bebê ao nascer. Marx interferiu, anos depois, no namoro de sua filha, Eleanor, e esta, tendo ido viver com ele, Edward e Evelyn, teve uma vida miserável e acabou se suicidando. Outra filha de Marx, chamada Laura, causou-se com um médico renegado e acabou se suicidando junto com ele. E sua esposa, Jane, então, morreu com câncer em 1881. E, cerca de um ano depois, sua filha favorita, também chamada de Jane, morreu repentinamente por causas desconhecidas. Dois meses após a morte da filha, Marx faleceu sozinho, sentado em uma cadeira aos 65 anos de idade, em março de 1883, às 2h45, e foi enterrado em Hightgate, em Londres, acompanhado por meia dúzia de pessoas, inclusive o seu amigo de toda uma vida, Engels. Mas, retornando ao contexto histórico do comunismo, em setembro de 1873, teve o último congresso da Associação Internacional dos Trabalhadores, em Genebra, mas sem nenhum apoio ou prestígio e sem a participação de praticamente ninguém. Seria, então, o fim da Primeira Internacional. Porém, Marx havia se convencido de que uma revolução jamais se concretizaria sem as massas trabalhadoras possuíssem uma filosofia revolucionária de história, economia e progresso social. Ele, então, escreveu o Capital para demonstrar como a derrubada violenta da ordem presente não era só justificada, como algo inescapável. E, em 1865, Marx estava desejoso de terminar essa obra porque estava muito doente. Em 1867, em março, na verdade, tinha terminado todas as revisões e o publicara na Alemanha. Porém, não foi um sucesso como Marx esperava. Engels, então, publicou a segundo e terceiro volume em 1885 e 1894, respectivamente, e que iriam progressivamente alcançando o seu espaço e conhecimento. E passa, então, pela história de Marx, também um importante personagem que foi fundamental no desenvolvimento do comunismo na Rússia, Mikhail Bakunin. Ele, então, o primeiro russo a interessar-se nas atividades revolucionárias, se tornou do círculo íntimo de Marx, mas foi posteriormente traído e expulso por ele. Porque Marx tinha de Bakunin inveja desse seu antigo colega de movimento. Bakunin chegou a escrever sobre Marx. Marx amava sua própria pessoa muito mais que seus amigos e apóstolos. E não havia amizade que resistisse ao mais leve ferimento em sua vaidade. Ele gostava apenas de rodear-se de pigmeus, lacaios e aduladores. E quando ordenava uma perseguição, não havia limite para a vilania, para a infâmia do seu método. Escreveu Bakunin sobre Marx. A partir desse ponto, então, surge uma pergunta. Se o comunismo é tão ruim e tão nefasto, como poderia qualquer pessoa com grande educação, como cientistas, por exemplo, enganar-se com o comunismo como ocorreu durante a história e ainda acontece em nossos dias. E a resposta a isso, Scolse vai trazer na página 73 em diante, dizendo que o comunismo atrai certas pessoas com boa formação intelectual por causa de sua filosofia da natureza, em que parece explicar a origem e o desenvolvimento de tudo o que existe, da vida, planetas, galáxias, da evolução e até mesmo da inteligência humana. E nesse sentido, às vezes, para compreender algo sobre alguém ou sobre uma teoria em específico, é necessário olhar não aquilo que ela é contra, mas aquilo que ela é a favor. E nesse aspecto, o comunismo propõe a satisfazer a duas maiores necessidades humanas, a paz universal e a prosperidade universal. Seu ponto de atração, portanto, era o fato de oferecer uma salvação ou solução aos dramas e vicissitudes das pessoas confusas, insatisfeitas e infelizes que há no mundo. O comunismo de Marx e Engels era, portanto, um esquema de ideias projetado para explicar tudo o que existe. Tem-se, então, a partir deste ponto no livro, uma análise sobre a filosofia comunista da natureza, que diz que tudo o que existe pode ser explicado por uma única coisa, a matéria. Além da matéria, nada há. A filosofia comunista afirma que se a ciência conseguir saber tudo o que se pode saber sobre a matéria, saber se há tudo o que existe para saber sobre tudo. Isso quer dizer que a matéria dentro da visão comunista da natureza é aceita conclusivamente como o princípio e o fim de toda a realidade. E daí se propõe a filosofia comunista da natureza a responder, então, três perguntas. Qual a origem da energia ou do movimento na natureza? O que leva as galáxias, sistemas solares, planetas, animais, etc., a sofrerem constante aumento em sua quantidade de matéria? E qual a origem da vida, das espécies e da consciência e também da mente? E para entender e explicar isso, Marx e Engels propõem três leis, três respostas, que seriam um a lei dos opostos, dois a lei da negação e três a lei da transformação. A lei dos opostos diz que tudo o que existe na natureza é uma combinação de opostos. A eletricidade por cargas positivas e negativas, os átomos por prótons e elétrons. Cada corpo orgânico possui tanto qualidades de atração como de repulsão. Nos seres humanos, por exemplo, egoísmo e altruísmo, coragem e covardia, humildade e orgulho, masculinidade e feminilidade. Tudo o que existe, segundo esta lei, proposta por Marx, possui duas partes ou aspectos mutuamente incompatíveis e exclusivos, mas igualmente essenciais. E isso seria o que torna cada entidade autodinâmica e proporciona motivação para o movimento e para a mudança. Essa ideia foi cunhada, na verdade, por Egel, que afirmou que a contradição na natureza é a raiz de todo movimento e vitalidade e essa tornou-se a dialética comunista. Essa lei dos opostos, portanto, é a resposta comunista para a origem da energia e do movimento na natureza. E a resposta para o que leva o aumento das coisas na natureza, sejam sistemas solares, planetas, galáxias, o comunismo vai responder com a lei da negação, que diz que a tendência da natureza a se aumentar constantemente é que toda entidade tende a negar a si própria para se reproduzir em maior quantidade. Toda natureza, segundo o comunismo diz na lei da negação, está em constante expansão através da morte. E Engels cita a semente de cevada como exemplo, que, em seu estado natural, germina a partir de sua própria morte. Sua negação, portanto, produz uma planta. Essa é a lei da negação. E, para responder qual a origem da vida, das espécies, da consciência e da mente, o comunismo vai propor a lei da transformação, que diz que o contínuo desenvolvimento quantitativo de uma classe particular resulta muitas vezes em um salto na natureza que produz uma forma ou entidade completamente nova. Por exemplo, se adicionarmos ao metano mais um átomo de carbono e dois ou mais de hidrogênio, teremos uma substância nova chamada etano. Se agregar-se mais um átomo de carbono e dois de hidrogênio ao etano, teremos o propano e assim sucessivamente. Os marcos concluíram então ser esta a chave de poder criadora da natureza. Em resumo, tudo é matéria. Ela é autodinâmica e inclinada a aumentar a si própria numericamente por acumulação quantitativa. Também é capaz de dar saltos para novas formas e novos níveis de realidade. E, com base neste princípio, concluíram então que o fenômeno da vida era produto de um desses saltos. Engels disse que a complexa estrutura química da matéria evoluiu até a formação de substâncias albuminosas e dessas emergiu a vida. O fenômeno da consciência também emergiu desses saltos e no deles surgiu outra forma de vida com capacidade emergente de trabalhar com as impressões dessa consciência das forças que atuam sobre ela. E, da disposição destes em associações, surgiria então a mente como qualidade inteligente, autoconhecedor e autodeterminante da matéria. Entretanto, a matéria é o principal. A mente seria secundária, segundo a visão de Marx e Engels. Só há mente, portanto, onde há matéria. Não pode haver então alma, nem imortalidade e muito menos Deus. Esta seria a conclusão óbvia dessa teoria marxista. O intelectual comunista crê que tudo que existe surgiu do movimento incessante entre as forças da natureza. Tudo é produto de acumulação de acidentes. Há somente matéria e há somente energia na natureza. E, por isso, o comunismo explica tudo a partir de um ponto de vista apenas material. Porque matéria, em última análise, é tudo que existe para o comunismo. Não por menos, quando foi perguntado a Marx qual era seu objetivo na vida, ele teria respondido meu objetivo é destronar Deus e destruir o capitalismo. E, então, prosseguindo com esta obra, da página 85 a aproximadamente a página 100, será exposto a solução comunista para os problemas mundiais, que vai passar pelas propostas do marxismo, que são determinismo econômico, a teoria ativista, livre-arbítrio, progresso humana, propriedade privada, a origem do Estado, a origem da religião, da moral e do direito positivo, e, por fim, a ditadura do proletariado. E, começando, então, a análise do determinismo econômico, na página 86, Scolson vai dizer que, segundo Marx e Engels, a autopreservação é o instinto supremo do homem. Todo modelo da conduta humana, portanto, é conduzido pela tentativa de arrancar da natureza aquilo que suprimisse as necessidades da vida. É um processo dialético, o homem contra a natureza. Todo desenvolvimento histórico é resultado do determinismo econômico, que, por sua vez, é o esforço do homem para sobreviver. Tudo o que o homem faz, estabelecer leis, praticar uma religião, adotar certos códigos morais, etc., é resultado de seu desejo de proteger os modos de produção, então utilizados para suprir as necessidades da vida. E na teoria ativista, também na página 86, o cerne central vai ser que o cérebro, após receber impressões do mundo exterior, leva automaticamente o indivíduo a agir. Quando os homens se autocontencentizarem de que a escravidão é um modo satisfatório para se cultivar a terra, construir um prédio, etc., esse conhecimento morreu, no entanto, e a classe dominante criou uma sociedade para proteger os interesses daqueles que possuíam escravos, tal qual era a classe burguesa ou chamada por Marx de ploretária. Então, criou-se com isso, a burguesia criou com isso, uma tal sociedade de escravos com outro nome chamado proletários para que, através de seu trabalho, protegesse os interesses destes burgueses chamados capitalistas. Essa é a teoria ativista. Quanto ao livre-arbítrio, para Marx e Engels o homem não pode escolher arbitrariamente entre diversas formas de sociedade, mas sim, acabara por escolher a que melhor promova o modo de produção prevalecente. A própria composição materialista do homem exigia essa escolha. E, de acordo com Marx, aquilo que chamamos livre-arbítrio é nada mais que a consciência da força impulsora que leva o indivíduo à ação, a agir. Ele não tem a liberdade de mudar o curso que lhe foi ditado por sua própria natureza. A abordagem judaico-cristã, segundo Marx, busca aprimorar a humanidade e aprimorar a sociedade. Já a comunista visa, ou crer, que, ao mudar a sociedade, mudasse a humanidade. Uma vez que os seres humanos não são, segundo o marxismo, criadores da sociedade, mas seus produtos. As causas finais de todas as mudanças sociais e revoluções políticas devem, então, ser buscadas não no cérebro dos homens, mas em sua visão da paz e da justiça eterna. Mas, sim, segundo Engels e Marx, na economia de cada época em particular. isso tem a ver em certo sentido e com as devidas ressalvas ao que o escritor Zygmunt Bauman escreveu em sua obra Vida para Consumo. O próprio Bauman seria, em certo sentido, e de modo mais moderado, talvez, adepto dessa visão marxista da vida e do ser humano como produto e da sociedade como mercado. Por fim, sobre o livre-arbítrio, para Marx e Engels, a mudança na estrutura econômica é a única maneira para se aprimorar a sociedade e refinar a constituição intelectual da própria humanidade. No quesito Progresso Humano, na página 89, Marx e Engels traz a ideia de que o procedimento histórico, o determinismo econômico, seguiu inconscientemente para trazer a espécie humana a seu presente estado de desenvolvimento. O modo de produção e os meios de distribuição por meio da criação de duas classes, as proprietárias dos meios de produção e os exploradores, portanto, e os explorados, os que nada têm e, por isso, vendem ou trocam seu trabalho físico para sobreviver. Sendo que o elemento de conflito entre esses dois grupos seria a força fundamental da história que levou a sociedade a evoluir para outros níveis. Nessa questão, surge de forma fundamental a divisão de classes a partir do conceito de progresso humano, que são a classe exploradora, denominada burgueses, e a classe explorada, denominada proletários. O progresso humano, portanto, na concepção de Marx e Engels, é uma dialética de forças ou combinação de classes opostas exploradores e explorados, sendo que esse entrechoque é o que gerou e o que ainda gera, na verdade, a dinâmica que impulsiona a sociedade para um novo desenvolvimento. A propriedade privada, no entanto, é o que causa egoísmo, inveja, luta de classes e guerra, e, consequentemente, a oposição entre essas duas classes, a de opressores e oprimidos. Quanto à ideia de propriedade privada, na página 90, o Marx e Engels vai dizer que, no princípio dos tempos, os povos seguiam o princípio da propriedade comum com a domesticação da terra e dos animais, alguns passaram, então, a produzir mais bens do que necessitavam e começou a trocar estes por outros produtos dos quais precisavam. Estes bens, utilizados para a troca, seriam os excedentes, seriam identificados com a pessoa que os possuía, nascendo daí o conceito de propriedade privada. Isso pode ser melhor estudado na própria obra de Engels, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Bom, prosseguindo, os proprietários de terras ou de outros meios de produção, segundo essa visão da propriedade privada, usufruíam do melhor dos recursos econômicos e passaram então a contratar outros homens para realizar seu trabalho, garantindo com isso sua própria liberdade e status social à custa da exploração desses menos favorecidos. Também se depende daí a ideia de minorias, qual é a defesa ainda hoje de todo o arcabouço de ideias do marxismo. São a luta de classe, a dialética marxista, explorados e exploradores e a opressão das minorias que foi se estendendo de pobres, negros, LGBTs, etc. Quanto ao quesito origem do Estado, Marx vai dizer que com a criação da propriedade privada, houve-se a necessidade de um sistema de leis para protegê-la. A classe exploradora então, criou um órgão de poder que mantivesse a lei e a ordem e, por consequente, seu próprio status quo, seu status de ser, sua forma de existir. Surge então o Estado, que nada mais é senão a confissão de que a sociedade se tornou desesperadamente dividida contra si mesma. E isso também será tratado nesta obra detalhadamente na página 206. Quanto ao quesito religião, moral, direito positivo, Marx e Engels vai dizer que, decorrente da propriedade privada, surgiu a exploração da religião, surge então a justificativa comunista para o ódio-perseguição à religião, em específico à religião cristã, como já é consabido por todos. Bom, segundo Marx e Engels, apesar das raízes da religião terem surgido antes da propriedade privada, quando esta foi estabelecida como fundamento da sociedade, a religião teria sido utilizada como instrumento de supressão da rebelião da classe explorada. A classe proprietária usou, ou ainda usa, na visão dos marxistas modernos, a religião desde então, ou seja, a classe proprietária, usa a religião desde então para provocar ao convencer seus trabalhadores a se manterem humildes, pacientes resignados, resignados, aliás, suportando os fartos colocados em suas costas na esperança de que a justiça fosse feita em outra vida na eternidade. Daí surge então o conceito trabalhado por Nietzsche e por Marx e Engels que, em suma, condiz a mesma coisa, ou seja, o adagio popular que diz a religião é o ópio do oprimido. E é daí que surge todo tipo de preconceito, perseguição e tentativa de destruir a religião cristã. O próprio Lênin chegou a escrever negamos a ética e a moral no sentido em que são proclamados pela burguesia que as deduz dos mandamentos de Deus. Nós, vai dizer Lênin, afirmamos não crer em Deus. Sabemos perfeitamente bem que o clero, os proprietários de terras e a burguesia afirmam falar em nome de Deus para proteger seus próprios interesses. Os marxistas creem que mandamentos como não fortarás e não cobiçarás são exemplos da busca da classe dominante pela imposição do respeito à propriedade às massas exploradas. O próprio Engels também vai dizer sobre isso que a moral é um código projetado para proteger a classe proprietária. e também o Engels vai dizer que rejeitam no caso Marx, Engels e o próprio marxismo rejeitam qualquer tentativa de se impor sobre eles sobre os marxistas um dogma moral qualquer que seja. Quanto à ditadura do proletariado para finalizar a questão da religião moral e direito positivo e avançar no conceito número 8 que é a ditadura do proletariado Engels e Marx vão dizer que uma vez que a sociedade capitalista foi imposta sobre o regime de antigos feudos via então a revolução industrial posteriormente como os trabalhos das oficinas particulares e de pequena produção como suplantados pelas fábricas onde o esforço unido de diversas pessoas produziu o bem de modo que a fabricação portanto se havia tornado a produção social em vez de produção privada logo seria errado o indivíduo serem proprietários das fábricas porque essas se tornaram instituições sociais na visão de Marx e Engels um indivíduo só que seria o proprietário não deveria obter os lucros de algo que havia exigido o trabalho de muitos para ser produzido essa é a ideia que faz surgir o conceito de proletariado e mais especificamente da ditadura social do proletariado que seria o burguês ou opressor sobre o oprimido ou sobre os proletários mas prosseguindo na visão marxista o capital nada cria e este seria o conceito de mais-valia do marxismo ou seja toda riqueza fora criada pelo próprio trabalhador e prosseguindo a riqueza que alguns acumularam era fruto do apoderamento que se haviam feito no passado do suor e labor do trabalhador isso na visão de Marx isso por meio ou de juros ou aluguéis ou lucros que sejam a mais-valia era portanto essa essência ou fruto sugado e extorquido do trabalho dos oprimidos trabalhadores e deveria então ser confiscada dos capitalistas no presente da mesma forma que as oficinas particulares foram substituídas pela fábrica essa deveria então ser substituída pela grande empresa e essa dinâmica se chamaria ditadura do proletariado faz sentido aqui faz alusão a obra posterior de Orwell 1984 para estabelecer se então a ditadura do proletariado faz-se necessário três passos um a eliminação da antiga ordem social que é a classe capitalista dois a criação de um exército de defesa para a consolidação da ditadura interligado com o proletariado de outras nações faz cumprir a ideia das internacionais ou mais atualmente do foro de São Paulo número três estabelecimento do socialismo mundial através da eliminação da propriedade privada e então o socialismo se caracteriza pela propriedade estatal de toda terra e meio de produção pouco a pouco o estado definharia e tudo seria comum a todos surgindo espontaneamente o comunismo e para existir essa tal nova sociedade a sociedade comunal ou comunista as pessoas deviam esquecer um dia que foi possível obter renda da simples propriedade de bens ou do trabalho produtivo esquecer todas as diferenças de habilidade treinamento e capacidade mental ou física devendo conceber que em caso algum dê o melhor de si no topo do trabalho a qual esteja mais bem preparado merece o mesmo pagamento que os demais sejam quais forem sua produtividade e seus resultados essa é a promessa comunista cada um produzirá conforme sua capacidade e receberá conforme sua necessidade e isso é o que resume toda a estratégia comunista a estudar até aqui que em sua estratégia de angariar simpatizantes e apoiadores o comunismo tornou-se um conglomerado de ideias e doutrinas a fim de ser tudo para todos o tempo todo Scolson então vai tratar sobre as principais falácias da crítica da teoria comunista isso a partir da página 105 em diante e a começar pela interpretação comunista da história Scolson vai dizer que a falácia número 1 seria o comunismo tenta simplificar excessivamente a história Marx e Engels tentaram transformar a história em um curso fixo e sem desvios pré-determinando que poderia ser mapeado no passado e com futuro previsível baseado em um simples e único critério que seria a economia a economia desempenharia então um papel vital e robusto na história da humanidade mas também fatores como clima topografia invenções mecânicas científicas etc o determinismo econômico sugere que as circunstâncias econômicas são o determinante absoluto do curso da história coisa que não é verdade outra falácia a respeito da mente humana sendo incapaz de possuir livre-arbítrio moral ou seja fazer escolhas na direção do curso da história as circunstâncias materiais forçam a mente humana a se mover em determinada direção e o homem não dispõe de livre-arbítrio para resistir a essa força essa é a falácia o cérebro humano na verdade não é algo passivo que recebe impressões do mundo exterior e depois dá a ela as respostas automáticas o livre-arbítrio para Marx e Engels é só uma consciência ou percepção consciente da necessidade natural das forças materiais da vida que agem sobre o sujeito fazendo então pensar que está escolhendo um curso de ação quando na verdade está apenas observando a si próprio a seguir os ditados das circunstâncias materiais mas o comportamento humano na verdade não é simples assim e não podem ser então explicadas em termos apenas de respostas inevitáveis às circunstâncias materiais muitas vezes os homens desafiam essas circunstâncias materiais essa é a verdade por motivos busca da verdade por vários motivos na verdade que seriam a busca da verdade a autoexpressão convicções religiosas dever moral e várias outras o comunismo se recusa a reconhecer o homem como sujeito moral como com o poder de fazer essas escolhas tudo isso é uma falácia na verdade sobre a explicação comunista da sociedade a falácia principal será de que a sociedade é determinada automaticamente pelas condições econômicas que motivaram a classe dominante quando existe certo tipo de produção também existirá certo tipo de sociedade essa é a falácia comunista a respeito da formação da sociedade mas na verdade o modo de produção permaneceu o mesmo por séculos enquanto a sociedade passou por mudanças quase que contínuas sendo assim não há relação direta entre o modo de produção e a forma que a sociedade assume e quanto a questão da origem do Estado a falácia defendida por Marx é que o Estado é um apêndice desnecessário à sociedade criado pela classe dominante para preservar a força seus interesses e suprimir a classe explorada que seriam os pluretários o povo os oprimidos as minorias o executivo do Estado moderno não passa de um comitê para a gestão dos negócios comuns da própria burguesia ou seja dos interesses dos ricos os capitalistas essa é a falácia defendida por Marx na questão da origem do Estado mas na verdade então vai redarguir o autor Scolson sobre isso contrariar na verdade essa falácia dizendo que o governo não é apêndice da sociedade mas o próprio núcleo da vida em grupo porque a sociedade não pode existir sem que seja governada com algum grau de autoridade e a presença da autoridade na sociedade então é que constitui um governo outra falácia também dentro dessa mesma questão é que a forma do Estado é consequência de alguma forma particular de circunstâncias econômicas mas na verdade o Scolson vai contradizer essa falácia dizendo que se isso fosse verdade o mesmo modo de produção sempre produziria a mesma forma de governo ou seja na Grécia e Roma na antiguidade o modo fundamental de produção era a escravidão suas formas de governo porém não permaneceu a mesma antes passou por muitas mudanças em Atenas para se ter ideia houve uma sucessão de monarquias hereditárias depois repúblicas aristocráticas e democráticas houve depotismo tirano e por fim novamente a democracia em Roma para citar outro exemplo uma realeza eletiva depois houve uma república aristocrática depois uma democrática e no final de tudo uma monarquia absolutista chamada dos Césares a forma de governo mudou vai dizer Escócia mas o modelo de produção não mudou nos Estados Unidos outro exemplo desde a sua fundação a forma de governo é em essência a mesma mas o modo de produção que antes era escravagista no início da colonização americana mudou outra falácia defendida pelo pelo marxismo seria que o ordenamento jurídico também é desenvolvido para proteger a classe dominante se o modo de produção mudar o ordenamento jurídico teria de ser reformulado mas contrário a isso a história do mundo ocidental no entanto houve mudanças radicais no meio de produção em detrimento de pequenas alterações nos diversos ordenamentos jurídicos que se mantiveram baseados nos mesmos princípios aqueles que vigoraram séculos antes da revolução industrial na inglaterra para se ter uma ideia a common law foi desenvolvida nos tempos da economia feudal mas ela não só se manteve como se fortaleceu depois da revolução industrial ou seja não há dependência essencial entre o método de produção da sociedade e o ordenamento jurídico que ela resolve criar quanto a religião outra falácia que o comunismo apresenta à sociedade é de que a religião não tem origem divina é simplesmente uma ferramenta criada pela classe explorada para reprimir os explorados a religião na visão falaciosa do marxismo é o ópio do oprimido usada para levar a classe explorada a submissão e aceitação passiva de sua condição escrava mas na verdade contrariando essa falácia marxista é que Marx e Engels eles não criticavam os abusos das religiões mas a essência da religião contudo o ensino judaico cristão quanto a humildade respeito a propriedade alheia se aplica tanto a ricos quanto aos pobres e não a uma única classe ou categoria de pessoas por exemplo os burgueses o cristianismo para usar como exemplo a religião cristã ensina além disso que o rico deve ser justo ao pagar ao trabalhador e deve ajudar os menos favorecidos como quem presta um serviço a Deus esse é um ensinamento cristão outro sim o que pratica os ensinamentos religiosos do cristianismo por exemplo não aceita mentira ou enganar em prol de seu favorecimento ou derramar sangue inocente tal qual o próprio comunismo ensina a fazer por suas causas revolucionárias então se é para alguém ser pior o marxismo é pior em seus métodos do que a própria religião que ele condena o que o comunista teve na verdade não é o que torna os religiosos passivos a classe dominante mas o que os impede de tornar-se passivos a doutrina comunista ou seja repetindo o que o comunista teme na verdade não é o que torna os religiosos passivos a classe dominante mas o que impede de se tornarem passivos a própria doutrina comunista esse é o grande medo do comunismo conforme citado por Anatoli Lukácsak ex-comissário popular de educação russa odiamos os cristãos e o cristianismo mesmo mesmo os melhores entre os cristãos devem ser considerados nossos piores inimigos pregam o amor ao próximo e a misericórdia que são contrários a nossos princípios o amor cristão é um obstáculo ao desenvolvimento da revolução abaixo o amor ao próximo o que queremos é o ódio somente então poderemos conquistar o universo isso foi dito por Anatoli ex-comissário popular de educação russo quanto a teoria comunista sobre a moral a falácia defendida por Marx é que o comunismo crê que os dez mandamentos e a ética cristã foram criados para proteger a propriedade privada e a classe proprietária seria uma moralidade de classe mas contrariando essa falácia Scolster vai dizer que essa concepção fez com que se criasse como por exemplo o decreto de Saralov cujo conceito era que para combater o suposto machismo e autoritarismo da sociedade patriarcal estimulada pela ética cristã de classe teria então abolido o direito de posse das mulheres e todas as mulheres a partir de do então decreto de 1919 a qual se tornaram propriedades da nação ou seja todas as mulheres passam então a pertencer ao regime de Saralov em março de 1919 na verdade esse decreto prevê ainda que o homem que queira fazer uso de uma mulher deveria de ter um certificado emitido pelo conselho administrativo de um sindicato ou pelo soviete dos trabalhadores e então contribuir com 2% do sufrágio enquanto que a mulher que seja declarada propriedade nacional receberia do fundo público 575 francos por mês com a pregoativa de libertar a mulher do julgo masculino machista ensinado pelo cristianismo um soviete comunista chegou a emitir também um decreto no qual dizia não existe violação de mulher por homem aquele que diz que a violação é errada nega a revolução comunista de outubro defender uma mulher violada revelar-se burguesa e partidário da propriedade privada e esse é o grande ensino e resultado na verdade consequência da aplicação comunista dentro da sociedade e assim no anseio de tornar as mulheres iguais aos homens degradaram a mulher até o nível mais baixo e primitivo advogaram o completo libertinismo e promiscuidade como substitutos ao matrimônio e à família mas quanto a teoria da luta de classes também a uma falácia principal delas vai dizer que o progresso humano se apoia na luta de classes e o modo de produção pela escravidão teve a rebelião destes até tornar-se feudalista que um tempo depois pela revolta da classe dominada se transformou em capitalista e ao seu tempo também a luta pela libertação dos trabalhadores se transformaria na sociedade capitalista para então a comunista por relação a isso Scolson vai dizer que a ordem econômica em todos os tempos passou por inúmeras mudanças mas não tiveram que ver com revoltas de escravos contra seus senhores etc o progresso não se baseia no antagonismo de classes mas basicamente porque em certo tempo tal estrutura deixou de ser lucrativa ou vantajosa sob vários aspectos a verdadeira luta no capitalismo não é a de classes mas em conseguir para os trabalhadores uma parte mais justa dos frutos do capitalismo ao mesmo tempo que fazer do trabalhador alguém consciente de que é também parte indispensável do capitalismo em vez de ser um inimigo de classe sendo assim o comunismo apresenta a todos uma interpretação distorcida do comportamento humano presume que as mudanças no exterior do homem sempre causarão mudanças internas nele no entanto o ambiente somente o condiciona e não altera sua natureza sua essência dentre os prazeres naturais ou espontâneos que o homem tem tipo comer e reproduzir-se está o prazer de possuir bens de auto-expressão autodeterminação e essas características são inerentes a todas as gerações e não podem ser eliminadas por leis ou apenas ignoradas não há quantia de violência ou coerção capaz de habituar alguém a abrir mão disso porque tais coisas é da própria essência é da própria natureza humana de um modo geral o que se entende até aqui é que a abordagem do comunismo aos problemas da vida é sempre negativa radical e é revolucionária os problemas no governo resolve-se eliminando o governo os problemas morais seriam resolvidos eliminando a moral os problemas resultantes da religião resolve-se eliminando a religião da mesma forma os problemas conjugais se elimina se resolve eliminando o próprio casamento o lar e a família essa é a perspectiva comunista sempre negativa sempre combativa e sempre destrutiva e para se entender um pouco da história da russa e de como o marxismo chegou à rússia é preciso falar sobre Bakunin os czares dominavam tudo com mão de ferro e farta burocracia corrupta isso por volta de 1885 em 1868 então o livro capital de Marx e Engels foi traduzido por Bakunin e chegou à Rússia acendendo então a chama de uma suposta libertação de todo esse jugo que os czares traziam sobre a Rússia movimentos revolucionários então começaram a tomar forma e em 1880 já se podia dizer que o marxismo já tinha assumido uma posição firme dentro da sociedade rússia em 1881 o Kizá Alexander II morreu no atentado revolucionário do grupo vontade do povo e consultado Marx que já era idoso nessa época disse aos russos que era o momento único da Rússia saltar a fase de desenvolvimento capitalista e dar início à revolução comunista ou seja a ditadura do proletariado em 1876 Bakunin falecido logrou apenas ser esquecido já que a despeito de sua lealdade ao marxismo e à causa comunista ele sempre foi objeto de escarne e perseguição por Marx e também por Engels em 1870 então nasceu Lênin que é outro personagem importante dentro da história comunista da Rússia Lênin qual na verdade se chamava Vladimir era órfão de pai aos 15 e 16 anos e mesmo nessa época em que o seu irmão teria sido enforcado aos 17 anos ele era leitor voraz de Marx e outros escritos revolucionários isso falando de Lênin ele se formou em direito mas abandonou o ofício de advogado viveu por um tempo na mesma região que o famoso escritor Tolstói mas enquanto Tolstói distribuía alimentos e auxiliava os pobres apesar de também ser adepto das ideias socialistas Lênin boicotava as coisas e fomentava a revolução por um tempo tratou-se de uma doença no estômago na Suíça onde amadureceu seu espírito revolucionário depois do contato com um líder marxista russo que estava exilado nessa mesma época então Lênin voltou à Rússia e treinou recrutas fez estratégias políticas escreveu artigos mas acabou sendo denunciado e exilado na Sibéria que foi libertado em 1900 onde já era casado e consolidou o partido social-democrata na Rússia passando a viver na Alemanha em 1903 ele se estabeleceu em Londres e em julho realizou um congresso social-democrata russo Lênin era o presidente do congresso mas fez um racha e dividiu os congressistas por perceber que muitos eram moderados demais adeptos do socialismo pacifista cercado de amigos e seguidores radicais Lênin chamou a si aos seus apoiadores de bolcheviques aqueles que queriam uma revolução combativa armada violenta agressiva o termo bolchevique significa maioria e os que se opuseram a ele foram chamados de mancheviques da palavra russa que significa minoria mas pouco depois os mancheviques se tornaram uma força maior dentro do partido ou seja a minoria se tornou a maioria mas como a propaganda política de Lênin era forte acabou-se mantendo o nome do grupo minoritário de Lênin como bolcheviques em 1905 Lênin se juntou a Trótix para uma que seria a segunda revolução porque a primeira foi a que culminou no Domingo Sangrento e no Manifesto de Outubro muito conhecido na história mas daí Trótix acabou preso e Lênin fugido para lugares mais seguros o resultado disso foi cerca de 14 mil mortos decorrendo daí Trótix foi condenado de lado novamente acabou fugindo novamente se juntando a Lênin novamente e daí concedeu a teoria da revolução permanente que manteve a chama marxista que foi acesa pelos próprios bolcheviques de Lênin acesa durante muito tempo sobre todo o território da Rússia até que daí dessas chamas acesas dessas brasas na verdade acesas surgiu Joseph Stalin conhecido também historicamente como Stalin era órfão aos 11 anos de idade ele estudou para ser padre mas acabou desistindo e se associando a sociedades secretas ateístas e organizações revolucionárias em 1899 foi expulso e assumiu o marxismo de vez organizou greves comemorações ilegais foi preso em 1903 e depois disso exilado para a Sibéria mas escapou de lá juntou-se aos bolcheviques na Finlândia e em 1907 depois de um encontro com Lênin em Berlim se tornou assaltante e criminoso roubando comboios etc entre 1907 e 1913 se tornou um escritor revolucionário articulista estrategista político e um líder impiedoso e muito mal e conhecido em todo o território russo Stalin quer dizer homem de ferro em 1912 ele foi preso e exilado novamente e mandado para um lugar ainda mais inóspito na Sibéria e vale aqui um pequeno adendo sobre a revolução russa de março de 1917 já que é um evento histórico muito recorrente nos amplos espaços de debates onde se fala sobre o marxismo em março de 1917 o crescente espírito da revolução levou quase 300 mil pessoas às ruas em protesto contra o regime do Kizar nesse período deve-se a primeira guerra mundial e a Alemanha tinha enorme interesse que a russa abandonasse a guerra para que os alemães transferissem suas tropas do leste para o oeste o que seria estratégico para uma vitória militar mas com a derrocada do Kizar Nicolau II Nicolave II na verdade se instalou um governo provisório democrático e constitucional Estados Unidos França Inglaterra Itália logo reconheceram um novo regime na Rússia e amplas reformas internas foram iniciadas mas nenhum líder bolchevite tinha algo a ver com a busca legítima de aristocratas liberais intelectuais homens de negócios camponeses operários por melhores condições de vida Lenin na verdade estava exilado na Suíça Trotsky em Nova York Stalin na Sibéria porém o governo provisório russo estabelecido e reconhecido por algumas das nações como França Inglaterra Itália já citado permitiu a volta desses revolucionários e ao retornar Lenin iniciou uma série de movimentos políticos e estratégicos para conseguir uma ditadura comunista a partir do que caminhava para ser uma social democracia ou seja foi a interferência desses revolucionários quem atrapalhou o desenvolvimento democrático da sociedade russa e deveu-se então daí uma contra-revolução sob o lema paz, terra e pão mas na verdade em resumo seria guerra, sangue e morte em julho de 1917 Lenin e as forças bolcheviques atacaram o governo provisório aquele mesmo que trouxe os revolucionários bolcheviques do exílio mas foram derrotados e Lenin forçado a fugir para a Finlândia em outubro Lenin retornou e em 7 de novembro iniciou uma nova tentativa de tombar o governo provisório ordenando a Trótix e o Exército Vermelho a disparar contra o Palácio de Inverno e que ficou conhecido na história como os 10 dias que abalaram o mundo e antes disso já havia sido estabelecido o dia 25 de novembro para uma eleição nacional para se criar o Congresso e a Assembleia do Povo era uma democracia começando a surgir com o governo provisório mais de 75% da população votou contra Lenin e em 18 de janeiro de 1918 quando os representantes do povo se reuniram Lenin forçou o Congresso do Povo que deixasse suas funções legislativas sob controle dos bolchevicos que eram aqueles que lutavam de forma armada pelo comunismo era o fim da democracia na Rússia e em março de 1918 os bolchevicos mudaram então o nome do partido para Partido Comunista Russo e o resultado do estabelecimento desse partido sobre a Rússia todo mundo conhece que foram 33 milhões de famílios 21 milhões de mortos e uma crise permanente e ditatorial que dura até os nossos dias a partir então da tomada comunista em todo o território tanto política e econômica militar e ideologicamente sobre o território russo pelos bolcheviques houve então um plano de extensão de expansão dessa forma de comunismo sobre todo o mundo e nos Estados Unidos John Reed jornalista americano protagonizou as iniciativas de tentar promover o socialismo soviético nos Estados Unidos sempre promovido pelo partido bolcheviques russo e o partido comunista russo enviou então um representante oficial de seu governo para auxiliar o movimento comunista nos Estados Unidos seria o nome deste Martens que implantaria então células dentro dos sindicatos e forças armadas os bolcheviques fomentavam ataques violentos e atentados a bomba por todo o território americano e contra aqueles que tentavam dificultar a proliferação do comunismo no próprio solo americano tal qual os senadores advogados etc e na escalada de tudo isso surge o Italk Chambers outro político comunista americano que galgou os mais elevados poços no governo americano entre 1925 e 1938 que revelaria então que em suas próprias palavras aliás que a visão comunista da história provoca ao mesmo tempo que demonstra o porquê o caos é uma das principais ferramentas da esquerda porque no caos ele vai dizer se cria nos jovens principalmente uma visão utópica de salvação e libertação sendo o comunismo essa válvula de escape para eles e assim muitos americanos foram contribuindo para a ascensão e instalação do comunismo bolchevique em todo o território americano dentre eles se destaca Eugene Lyons que era editor-chefe do The Wide Web Digest correspondente de imprensa na Rússia e biógrafo de Khrushchev também um líder comunista na época esse atuava em solo americano com enorme fervor de ver ascender na sociedade americana o comunismo bolchevique e dessa forma o comunismo foi sendo espalhado por seus agentes em todo o planeta seja na África principalmente no Congo em Cuba pelas mãos de Fidel Castro que era aliado como também em toda a América Latina e assim o comunismo segue uma agenda global até os nossos dias reafirmado em 1953 e segundo a qual até 1973 deveria estar completamente instalada continente após continente em abril de 1954 para se ter ideia essa agenda tendo sido apreendida teria sido apreendida pela inteligência militar americana e acabou sendo exposta no congresso pelo senador William Oland na qual se expôs alguma dessas táticas dessas intenções que veio a ser conhecida pela imprensa em todo o mundo algumas delas por exemplo seriam dito nessa própria agenda comunista a seguinte frase é necessário que as nações acreditem que o capitalismo e o comunismo possam viver em paz outra frase deve-se isolar os Estados Unidos por todos os meios possíveis uma outra a respeito da América Latina é que a América do Sul deve ser levada à condição de completa perda de esperança e militarmente indefesa tudo isso você pode ver em detalhes e muitos mais dessas frases dessas ideias expostas por esse documento apreendido a partir da página 305 desta obra o comunista exposto Scolse também vai trazer algo muito relevante para a nossa reflexão ele vai dizer na página 306 e 317 que é o erro tratar o comunismo como partido político pois o comunismo não é uma expressão legítima de ação política mas uma quadrilha criminosa pois seu procedimento estão além de qualquer manobras políticas aceitáveis engano desprezo pelas leis violação de tratados intimidação subversão revoltas e nesse sentido se destaca por exemplo as metas comunistas atuais no sentido do pós segunda guerra mundial as metas que foram estabelecidas e que pode ser conhecida por todo aquele que estuda o comunismo seriam essas metas globais do comunista infiltrar a imprensa controlar as resenhas literárias e as redações editoriais e ocupar os cargos diretivos ocupar as posições chave no rádio tv cinema obter controle sobre os críticos de arte e diretores de museus eliminar todas as leis sobre obscenidade dando a elas o rótulo de censura e violação da liberdade de expressão e de imprensa eliminar toda a boa escultura de parques e edifícios substituindo essas esculturas por formas desajeitadas e sem sentido promovendo a feiura da arte a repulsa e aquilo que é sem sentido quebrar os padrões culturais da moral da idoneidade da moralidade da integridade da ética através da promoção da pornografia da obscenidade em livros revistas filmes teatros cinema rádio tv apresentar a homossexualidade e a degenerescência e a promiscuidade como algo normal natural e saudável infiltrar igrejas substituir a religião pela religião social desacreditada sobre a bíblia eliminar a oração ou qualquer outra faceta da expressão religiosa nas escolas com base na alegação de que violam o princípio da separação entre igreja e Estado também infiltrar e controlar os sindicatos desacreditar a família como instituição encorajar a promiscuidade a promiscuidade e o divórcio da ênfase e a necessidade de educar os filhos longe da influência negativa dos pais atribuir preconceitos bloqueios mentais tudo isso pela influência supressiva dos pais e tanto isso é verdade que vemos efetivamente isso sendo aplicado passo a passo na sociedade e Scolse então vai levantar um clamor contra o comunismo dizendo que a guerra contra o comunismo é a guerra entre a liberdade e a escravidão não é apenas uma luta a ser travada então por políticos congressistas presidentes ou diplomatas mas é uma tarefa que deve envolver a toda a sociedade enquanto se mantemos na ignorância nós estamos ajudando a estimular o comunismo mesmo que não saibamos disso no final Lincoln e Washington por exemplo são exemplos melhores do que Lenny Marx e é estes que devemos promover nas escolas essa é uma guerra ideológica vai dizer Scolse e não se vence ela apenas no campo material mas também espiritual portanto a mente de um ateu na visão do marxismo já está três quartos conquistada porque a ideia por trás do apelo ao laicismo nas escolas para se ter uma ideia não é como dizem os ateus tirar Deus das escolas mas é tirar Deus do coração e da mente das pessoas o que querem é esvaziar a mente das pessoas e suas crenças cristãs majoritariamente cristãs e por fim a conquista comunista de um país é sempre precedida pela atividade daqueles que dizem que o comunismo não existe mais e assim encerra o livro comunista exposto de W. Cleo Scolson de W. Cleo Scolson